Olá, meu nome é Maria Helena Xerente, moro aqui na aldeia Salto, sou formada em ciência da cultura, trabalho aqui na escola Indígena Canossé há 28 anos, sou professora Belinda, alfabetizando as crianças em português e na língua materna. É um pouco difícil? É, mas eu procuro estudar mais, pesquisar para me dar o melhor para as minhas crianças. Sou feliz, moro aqui na aldeia, junto com a minha comunidade, aprender mais a cultura, pesquisar, respeitar e amar a minha cultura.